A CIDADE NO BRASIL Há tantos dias Tinham dado avemarias Na capelinha da aldeia Não havia tantos dias Tinham dado avemarias Na capelinha da aldeia Esperava por ele e não vinha E como estava sozinha Fui acender o candor Fui acender o candor Gêmea o vento a fora Passa-me a muarra Outra hora E ao romper da lua cheia Gêmea o vento a fora Passa-me uma hora, outra hora E a romper da lua cheia Em o que vem, meio e doce E fosse lá pelo que fosse Tinha mais luz a candeia Em o que vem, meio e doce E fosse lá pelo que fosse Tinha mais luz a candeia Mil beijos, mil momentos E nesses poucos momentos Toda a minha alma se leia Mil beijos, mil juramentos E nesses poucos momentos Toda a minha alma se leia Quis mostrar o amor seu E jurou que era só meu Para a luz daquela candeia Quis mostrar o amor seu E jurou que era só meu Para a luz daquela candeia Mas, filha boca, tremei Eu mesma nem sei dizer Como vai o Aitreia Mas, filha boca, tremei Eu mesma nem sei dizer O que me foi o Aitreia É que a verdadeira Ria e almocei Essa juridão falsa Que se apagou A candeia É que a verdade Ria e almoce Nessa juridão falsa Que se apagou A candeia A candeia Que se apagou A candeia A candeia Obrigado.